Me dá um portal pra fazer essa ligação provar Tô sabendo sim, da sua casa vou mirar Vai casar, é amanhã né? Tô feliz de ver lá Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor pra despedirar Olha, eu não era tão bom assim por toda vez Mas o povo virou e morreu Quando eu tiro você da minha vida A tua sorte é que eu Eu conheço o que vai passar Mas conhecendo bem teu amor Tô passando pra não me encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que você é a liberdade Essa vida me dá pra coragem Tô passando sim, da sua verdade Eu conheço